Ok, estamos na Praça da Sé, depois do sol dos repentistas locais da cidade de Olinda, nós temos este prédio que é o Observatório Astronômico, construído pelo príncipe holandês Maurício de Natal, um detalhe bem interessante, ele abre para visitação, o horário de visitação é das 16h até as 20h, então esse espaço aqui, ele é aberto ao público justamente para que as pessoas tenham a possibilidade de chegar aqui em Olinda e ver as estrelas, e um detalhe bem interessante, que não paga nada pela visitação. Melhor ainda!